Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Véspera de feriado e já tem muita gente pegando a estrada para curtir o feriadão de Copos Cristi. Até domingo, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar o policiamento nas estradas federais. Nós vamos então falar com a repórter Gabriela Noronha, que está na PRF e traz os detalhes para a gente dessa operação. Olá, Gabriela. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. É isso mesmo. O objetivo dessa operação que começa hoje é reduzir os índices de acidente e mortes no trânsito. E quem vai dar mais detalhes é o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Diego Brandão, que está aqui com a gente hoje. Diego, como que vai funcionar o trabalho aí da Polícia Rodoviária nesses dias de maior movimento nas rodovias federais? Bom, boa tarde. A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar o policiamento nesses horários críticos, trechos críticos, visando justamente a diminuição do número de acidentes e de mortos. Durante esse feriado, começando hoje especificamente, há um número elevado de condutores nas vias, se eleva o número de carros nas vias. E a ideia é justamente colocar o policiamento onde tem o acidente, onde nós registramos acidentes no ano passado. Diego, e quais são as maiores causas aí de mortes no trânsito e acidente? Bom, historicamente nós temos o excesso de velocidade, nós temos a ultrapassagem indevida, como principais causas de acidentes em rodovias federais. Mas temos também sono, falta de atenção, uso de álcool, né, influência de álcool ao dirigir. São várias influências, mas velocidade e ultrapassagem indevidas são as que mais matam em rodovias federais. Diego, e quais são as dicas aí que a Polícia Rodoviária Federal dá para quem vai pegar a estrada agora nesse feriado? Bom, uma das dicas é prestar atenção no veículo. Faça manutenção preventiva, tudo que você já ouviu falar, pneu, vidros, luzes, tudo que você puder fazer de uma manutenção preventiva, faça. Outra dica é planejar sua viagem. Veja o caminho, conheça o caminho, planeje o seu caminho, veja os pontos de parada, de abastecimento, né, isso é muito importante. Conheça o caminho que você vai seguir. E o terceiro ponto específico é preste atenção em você, motorista. Veja se você tem condições físicas e psicológicas de fazer essa viagem. Diego, obrigada. E lembrando que a operação vai até domingo e é importante que os motoristas fiquem atentos nas estradas para a viagem ser segura. Volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Gabriela. Obrigado a você e ao Diego pelas informações e pelas dicas. O salário médio recebido pelo trabalhador no último trimestre, encerrado em abril, apontou alta de 2,7%. É o melhor resultado nos últimos três anos. O dado foi divulgado hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. De acordo com o Instituto, entre os que se mantiveram ocupados, o rendimento médio real vem aumentando, o que pode ser um indicativo da retomada do consumo das famílias. O setor de serviços no país cresceu 1% no mês de abril, na comparação com março. O resultado foi divulgado hoje pelo IBGE. É o maior crescimento desde março de 2016. Pelas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre a recuperação do setor. Pelo Twitter, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou que o avanço do setor de serviços em abril é mais um sinal de recuperação da economia. O ministro lembrou que o setor de serviços era o único componente negativo do PIB no primeiro trimestre e que o resultado de abril mostra a reação do setor. O ministro Henrique Meirelles disse ainda que no caso do setor de transportes, que foi destaque para o bom resultado, o número para o mês foi o melhor desde 2013. Hoje é dia mundial do doador de sangue e o Ministério da Saúde lançou uma campanha para reafirmar a importância do ato e incentivar novos voluntários. As pessoas que doam devem recomendar a outras pessoas, as famílias que têm algum caso na família que necessitam de doação acabam se voluntariando, mas o importante é saber que sangue não tem substituto. Por isso, a nossa prioridade de estar aqui hoje, lançando a campanha, demonstrando que para o Ministério da Saúde é fundamental a doação de sangue, este ato voluntário que nós queremos estimular e por isso estamos aqui lançando a campanha para conseguirmos manter durante este período de inverno o volume de doações necessárias para que a saúde dos brasileiros esteja garantida nas necessidades de sangue que são necessárias em várias situações, em várias ações de saúde que o nosso sistema SUS propicia para todos os brasileiros. Maior evento internacional sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia, internet e universo digital. A Campus Party começa hoje aqui em Brasília. A expectativa é de 4 mil participantes e 40 mil visitantes. E o evento tem a participação e o apoio do governo federal. Pela primeira vez, a capital brasileira recebe o maior evento do mundo de tecnologia, empreendedorismo e inovação, a Campus Party. Em cinco dias, cerca de 40 mil visitantes, sendo 4 mil campuseiros, vão ter acesso a mais de 250 horas de conteúdos e atividades. São tantas atrações que muitos campuseiros vão dormir aqui mesmo no centro de convenções, em 2.800 barracas como estas. Almir veio de Minas Gerais. É a quarta Campus Party que ele participa. O estudante foi um dos primeiros a chegar. Espero encontrar pelo menos um caminho para poder seguir minha vocação. Digamos, na área que eu trabalho, na área de TI, ou se não, alguma área de desenvolvimento de jogos, que é o que eu estou aprofundando atualmente. O evento conta com o apoio do governo federal. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações estará presente em diferentes atividades. É um evento que congrega tanto a ciência, a tecnologia e a inovação e as comunicações, que dão suporte para tudo isso, a internet. Mas nós também somos expositores, temos um estande aqui na área principal do evento, na área pública, e estamos organizando amanhã, o dia inteiro, um fórum de cidades inteligentes e humanas também. A Telebrás vai fornecer aos participantes internet de alta velocidade. E o diretor da empresa falou sobre as parcerias com outros órgãos do governo para garantir o acesso da população a serviços públicos. Nós estamos fechando um acordo grande com o Ministério da Educação para interligar todas as escolas rurais do Brasil. Também estamos fazendo uma parceria com o Ministério da Saúde, levando também banda larga para todas as áreas que hoje têm hospitais ou as estações de saúde que precisam de comunicação. Nós ficamos por aqui e voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens em nosso canal no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho